Deixa que eu seguro a barra Vai seguindo a sua escada Pois me esqueci, talvez seja melhor Pegue sua vida e vai Não olhe pra trás, cuide de você Só deixa eu tentar te esquecer E se eu falhar, deixa eu sofrer É o que eu mereço Por ter feito seus olhos chover Também vai tentando me esquecer E se falhar, e se sofrer Aí você volta pro meu coração Mas antes de você partir Quero pedir perdão Deixa que eu seguro a barra Deixa que eu me viro só Deixa eu seguir a estrada Pois me esqueci, talvez seja melhor Nem segura a sua barra Tenta também viver só Vai seguindo a sua estrada Pois me esquecer, talvez seja melhor Pegue sua vida e vai Não olhe pra trás, cuide de você Só deixa eu tentar te esquecer E se eu falhar, deixa eu sofrer É o que eu mereço Por ter feito seus olhos chover Também vai tentando me esquecer E se eu falhar, deixa eu sofrer Por ter feito seus olhos chover Também vai tentando me esquecer E se eu falhar, deixa eu sofrer E se eu falhar, deixa eu sofrer Aí você volta pro meu coração Mas antes de você partir Quero pedir perdão 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 Quero pedir perdão